A História de um Jeep Land Rover modelo 51 Do meu querido amigo Fernando Brandes Aquele jeito que se esborrachando uma árvore Se já nem sei o meu nome Se eu já não sei parar Viajar é mais Eu vejo mais a rua Doze estradas a pó O Jeep amarelo Manuel Valdás Manuel Valdás Manuel Valdás Vamos lá Viajar Viajar No ar livre Corpo livre Aprender ou mais Tentar Manuel Valdás Manuel Valdás Manuel Valdás Aprender Ou mais Tentar Manuel Contás Manuel Contás Iremos Tentar Vamos Aprender Aprender Vamos lá Lidero dá 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 Mãe 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 Mãe